Música É verdade, aquela moto quase bateu na Porsche velho, mas você imagina mano, coitado do motoca, bateu uma motinha numa GT3 velho, bagulho de um milhão e meio, nossa Música É uma maravilhosa TPRS, que a gente começa mais um vídeo no canal, então já deixa aquele like já pra fortalecer, só vai lá, ajuda o trafético mais sexy no Brasil E ó, se inscreve no canal mano, de verdade, tem muito conteúdo, a gente posta muito conteúdo diferenciado, coisa que você não vai achar no canal, a gente tá aqui em São Paulo, grava um monte de nave, carro raro, carro super esportivo, carro de rua Vocês vão ver de tudo aqui, inclusive tem a Wizard Squad que tá aqui hoje, peso eles passaram, peso mesmo, carro deles mano, é só carro maravilhoso, só carro de bom gosto que tá lá Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, para com o vídeo Opa! 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 Ele tá a puto comigo agora Ele tá a puto comigo agora Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Opa! Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. Eu sei que o pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. Opa! O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. O pai dele não tem que ir na montanha dela. Opa! 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 Vim, vim! Aquele, acho que era um Dodge Mal acelerou, já deu uma cantadinha de pneu e não fez nada Mas é lindo, né? Aí vem a Saveiro Saveiro G6, eu acho, aquela Turbo, velho, original por fora É muito louco, é isso que eu falo Que eu gosto da Avenida Europa Tem todo tipo de carro, todo tipo de conteúdo, mano Tipo, um carro clássico Com um puta motorzão e depois uma Saveiro Tipo, você olha por fora, parece carro de entrega Mas não, o maluco meteu um turbão no carro, tá ligado? É isso aí, só lá Essa era a touro antiga Essa era a touro antiga É sério É sério É sério É sério É sério É sério Sabe como eu conheci esse carro? Não. Drive. Era um jogo de Playstation. Tinha ele quando era Drive, quando chegava no Rio, velho. Era tipo o final do jogo, era muito louco. Oh, foi que andei ele tá lindo aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas você imagina, mano, coitado do Motoka. Bateu uma motinha numa GT3, velho. Bagulho de um milhão e meio. Nossa. Graças a Deus não deu nada, mano. Graças a Deus não deu nada. Opa! 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 Tudo bom, cara? Beleza? Beleza, graças a Deus. Tá atravessando a galera aí, ó. Descobre a Disney, entendeu? Esse daqui é o Thales, esse é o Malo. Roman Pierce. Segurança. Segurança. Esse daqui é o diretor. Diretor. Esse daqui é o Jackson. Esse daqui é o Roman Pierce. Roman Pierce. Esse daqui é o Jackson. Esse daqui é o Viotinho. Viotinho. Esse daqui é... A Mia. Esse daqui é o Miau. O Miau. Tudo bom? Tudo bom, galera. O carro, gente. O carro, gente. Opa! Opa! Eu não tinha a comida cheira toda mexida. Foi? O que que eu ando perto? A comida vem toda mexida. O White Food lá empinando a moto. Você filmou? Filmei. Óbvio. O que? Oum! O que? O que? O que?